Não há ninguém além de ti Que me levante e me dê água pra beber Mas ao falhar me sinto logo enfraquecer Mais uma vez com medo e dúvidas Estou clamando em lágrimas Por isso aqui estou Me entregando como uma flor Se entrega quando a chuva cai Mostra-me o caminho que fazer Pra renascer e toda dor vencer Como a flor na chuva estou Quando eu pensei Segura está As provações Vieram pra me balançar Agora eu sei Fácil é cair Difícil é meu erro Assumir até sentir que não dá mais Por isso aqui estou Me entregando como uma flor Se entrega quando a chuva cai Mostra-me o caminho que fazer Pra renascer e toda dor vencer Como a flor na chuva estou Pai Pai, sinto o teu olhar em mim Ao dormir, ao levantar Conhece o teu olhar em mim Conhece o meu caminho muito além E mesmo a escuridão é como a luz Com o teu olhar em mim, Senhor Por isso aqui estou Por isso aqui estou Me entregando como uma flor Se entrega quando a chuva cai Mostra-me o caminho que fazer Pra renascer e toda dor vencer Como uma flor na chuva estou Como a chuva é o teu amor